Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui porque eu quero compartilhar 5 coisas que me fez amar a estética, trabalhar com estética. Quem ainda não assistiu o vídeo semana passada, eu compartilhei 5 coisas que você deve saber antes de escolher trabalhar com estética. Então corre lá conferir se você tá pensando em entrar nesse mundo da estética, você precisa ver esse vídeo. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu mais amo na estética e o que me fez gostar dessa área, me encantar por estética. Então espero que vocês continuem assistindo esse vídeo pra acompanhar um pouquinho mais do que eu amo nessa área. Você vem comigo! Mas antes de tudo eu quero dar uma dica pra você. Ir lá no site da nossa parceira Beleza 10 e conferir todos os produtos que ela possui. Tem desde produto a aparelho, acessório, tem de tudo. Tudo que a gente usa na estética, vocês vão encontrar na Beleza 10. E ó, incrível! Vocês conseguem encontrar kit de limpeza de pele completo por R$179. Vem 5 produtos, então você consegue fazer a limpeza de pele comprando este kit por apenas R$179. E ainda você pode contar com o nosso cupom de desconto LADUARTE pra garantir ainda mais descontinhos aqui no site da Beleza 10. Então gente, corre lá conferir porque tem muita coisa legal. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá. E também eu quero frisar que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo. Ajuda a nossa família a crescer, eu sonho tanto com meus 100K. Então, por favor, me ajuda aí, ó. Inscreve aí e também se não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Então cheio de falar e vamos lá. 5 coisas que me fez amar trabalhar com estética. Número 1. Trabalhar com pessoas saudáveis. Porque aqui no nosso cantinho eu atendo pessoas que estejam bem, de saúde. Se tiver alguma coisa errada, uma infecção, algum problema de saúde, eu não vou atender. Então eu atendo pessoas saudáveis. Por que que eu falo que eu gosto de trabalhar com estética por causa disso? Porque eu também fiz fisioterapia. Muita gente nem sabe. Porque eu amo estética e a física eu não me apaixonei. Então eu amo ser esteticista. E a fisioterapia trabalha muito, eu aprendi muito reabilitação, né? A fisioterapia, ela é focada em reabilitação. Então eu sofri muito quando eu fiz o estágio. Na PAI, no asilo eu sofri muito. Então assim, trabalhar com pessoas que a saúde não é tão boa, que eu vejo aquele sofrimento, pra mim não faz bem. Por mais que eu estava oferecendo o melhor pra elas, né? Pros pacientes, pra mim não fazia bem. Eu sempre saia dos estágios mal, porque eu passava assim, tudo pra mim, sabe? Que os pacientes estavam sentindo. Então eu amo trabalhar com estética porque são pessoas saudáveis. São pessoas que tem, tá com a saúde em dia, tá tudo em ordem. Então eu amo trabalhar com estética por conta disso. Número 2, eu ofereço resultados. Eu ofereço bem-estar. E também eu elevo a autoestima das minhas clientes. Então é muito gostosa essa troca. Porque eu faço com que elas se sintam melhor, que elas se sintam mais bonitas, que elas se olhem e gostem do que elas estão vendo. E isso pra mim é muito bom, é muito importante, assim, essa realização, sabe? Número 3, eu faço os meus próprios horários. Eu sou dona do meu trabalho, eu sou dona do meu cantinho. Então eu trabalho na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Se eu quiser, como eu já fiz muito, começar às 6 da manhã e parar às 10 da noite, faço, se eu quiser trabalhar essa parte do meu trabalho. Então, assim, eu sou dona do meu próprio horário. E isso é muito bom. E a maioria das vezes, os clientes conseguem encaixar no horário que você pode atender. Então você consegue, assim, trabalhar de uma maneira mais leve pra você do que ter aquela cobrança de horário fixo, né? E eu gosto muito disso. Número 4, eu amo a conexão e a sintonia que eu crio com as minhas clientes. Pra quem não sabe também, eu moro em outra cidade. Perto de onde eu morava, né? Não, onde eu nasci. Só que aqui eu cheguei só tendo a família do meu esposo. E acabou que as minhas clientes viraram minha família. Então eu amo essa sintonia que a gente tem. Eu amo os bate-papo. Que elas ficam felizes quando eu tô bem. Eu fico feliz quando elas estão bem. Então eu amo essa conexão com as minhas clientes. Porque, querendo ou não, elas são a minha família aqui na cidade onde eu moro. Então eu amo que elas estão fiéis, que elas vêm certinho. E essa conexão que a gente consegue ter uma com a outra. Número 5, eu amo realizar os protocolos. Criar protocolo, entender o que a cliente busca, o que a cliente precisa. E aí montar um protocolo pra aquela cliente. Tipo, aí num protocolo a gente realizar e dar resultado. Gente, é surreal. A satisfação que você tem quando você consegue montar um protocolo que dá certo, que a cliente gosta. E eu sou assim, eu amo fazer os protocolos. Mas eu sempre vou conversando com a cliente. Tá bom, você quer trocar? Não gostou desse aparelho? A gente troca. Então as clientes também me ajudam. Mas eu amo realizar os protocolos, sabe? Tipo, aquela coisa de não é toda cliente que eu faço a mesma coisa. Então vai mudando. Durante o dia eu faço tanta coisa diferente. Que o dia passa assim tão leve. Então eu amo fazer os protocolos nos meus clientes. Bom, eu te selecionei só 5 coisas. Mas eu te garanto que na estética você vai listar muitas coisas. Se você amar isso, sabe? Se você amar lidar com gente. Se você amar... Porque tudo é uma conexão. É uma sintonia. Como eu disse, tem muita energia. Você precisa estar bem. Trabalhar bem. Porque na estética a gente troca muita energia. Então a gente precisa estar trabalhando com o que a gente gosta, sabe? Estar trabalhando bem. Feliz, alegre. Listei 5 coisinhas. Mas te garanto que eu, se eu fosse falar pra você, tem uma lista enorme de coisas que eu amo na estética. E você? O que você mais ama trabalhar com estética? Me conta aqui embaixo. Eu quero muito saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ama estética, se você se identificou com algumas coisas que eu falei, invista no seu sonho. Porque não tem coisa melhor do que você trabalhar numa coisa que você gosta. Porque imagina você trabalhar a vida inteira numa coisa que você não gosta. Eu não consigo viver. Eu amo trabalhar com estética e é nisso que me faz bem. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.